Volta ao vivo com o Magazine 5 horas 30 minutinhos, agora eu tenho um recadinho pra você. Você que gosta de cuidar dos seus fios, sabe que o coco tem o óleo mais famoso e eficiente pra tratar os cabelos, né? Só que agora tem uma novidade pra você, gente. É o óleo de coco que acaba de ganhar a fórmula da Bio-Extratos. Dá só uma olhadinha. Quer saber minha receita de beleza? Tem coco, tem mais que coco. Tem a fórmula Bio-Extratos, nova linha humectante. Todo o poder do óleo de coco é uma mistura única de ingredientes, que vai tratar seus fios de dentro pra fora. Hidratação máxima, nutrição profunda e reparação dos danos. Chegou a linha humectante, o óleo mais querido dos cabelos, agora com a receita Bio-Extratos. É, chegou a linha humectante, humectação, hidratação e nutrição em uma receita só. Todo o poder do óleo de coco é uma mistura única de ingredientes, que vai tratar os seus fios de dentro pra fora. E gente, essa linha, ela tem o shampoo, olha só, o condicionador, o banho de creme, a manteiga de coco e o finalizador. Todos os produtos têm na fórmula esse óleo com alta emoliência e hidratação, que nutre, trata, promove brilho e saúde. Inclusive, deixa eu sentir o cheirinho, olha só. Hum, que cheirinho maravilhoso, gente. Tem também aminoácidos vegetais que reconstroem os fios, uniformizando aí a sua textura. Nova linha humectante da Bio-Extratos, o óleo mais querido dos cabelos, agora com a receita Bio-Extratos. Outras informações, sabe o que você faz? Pega o seu celular, vai lá, acompanha as redes sociais. É Bio-Extratos Amazonas, o Facebook Bio-Extratos Amazonas e o Instagram, arroba Bio-Extratos underline Amazonas. Se você preferir, você pode ligar, 32-33-9665, 32-32-4202. Eu vou repetir, tá bom? Olha só, o telefone é o 32-33-9655, 32-32-4202. Ou você também pode vir ao WhatsApp, é o 9-9109-3363. Não perde tempo, vai lá, aproveita a Bio-Extratos. E agora chegou o momento, Mika, de a gente voltar a fofocar, vamos embora? Vamos! Então agora tem de olho nos famosos. Bom, a gente volta a fofocar agora falando sobre a dançarina Lauren Prota. Você sabe que ela fica nesse vai e volta com o Léo Santana, não é não? É um puxa e encolhe, minha gente. Pois é, só que não é sobre isso a notícia da Lauren Prota, gente. Ela passou por um momento delicado na tarde de ontem. A Lauren Prota teve o dente careado e aí precisou visitar o dentista. Você acredita nisso, Mika? Acontece, né? E aí o que aconteceu, gente? Por sinal, o dentista da Lauren Prota é o primo dela. E aí ela sentiu aquele desconforto depois do procedimento, né? Por conta da anestesia. E gravou uns stories desse momento difícil da Lauren. Vamos ver, vamos ver, Rodolfo. Tirando a carezinha, eu tô torta. Tô toda anestesiada dessa parte aqui, ó. Por que tirar a carezinha é ruim? Por que eu tô comendo tanto chocolate, primo? E doce, ó? Você morava onde, filha? Porque a gente não devia mais, né? Muito doce. É meu primo. Ah, normal, né, gente? Acontece. Todo mundo vai no dentista, talvez uma carezinha, alguma coisa que acontece com o meu dente. E nem sempre tem a ver, só que, ai, não teve gênio. Não, não tem nada a ver. Você não tá livre, não, de ter uma cara ali. E viu que coisa engraçada? Quando a gente sai do dentista, eu fico morrendo de medo de ter que conversar com alguém, encontrar com alguém pelo caminho. Sempre tem um lado que fica mais baixo. Eu acho que com ela aconteceu também. E, ó, gente, é o seguinte. Depois de voltar de viagem, o ator Atua Guiá, ele encantou a internet postando um momento de chamego com a herdeira dele, a filhinha de quatro meses, que é fruto do casamento com a Mayra Cardi. Ela que, inclusive, já foi aí, fez muito sucesso em um reality show aqui brasileiro. E aí ele acabou se declarando. Vamos ver. E aí? Quantos beijos no papai? Quantos beijos no papai? Tá com o frenizinho com o papai, filha? Que frenizinho! Que frenizinho com o papai! Isso é saudade, filha? Isso é saudade, meu amor? É saudade? Olha o que eu tô comendo! Filha, não pode comer o papai, amor. Não pode comer o papai! Ai, meu Deus, que coisa mais gostosa, né, Mita? Muito gostoso. Agora, eu acho que isso não é só saudade não, viu? Eu, como sou mãe, acho que tá coçando já a gengivinha pra nascer dentinho, né? Ai, vai ter de quatro meses, né? É, tem criança que nasce bem antes, aí fica tentando, assim, a todo custo esfregar a gengiva, morder alguma coisa ali. Que coisinha mais linda. E olha, o Magazine vai chegando ao fim, mas é claro que a gente tá recebendo hoje aqui os meninos da dupla sertaneja Maxi e Renato, que tão arrebentando hoje aqui na nossa sexta-feira com o melhor aí do sertanejo. E agora a gente vai conversar mais um pouquinho pra vocês passarem a agenda. De repente, quem tá em casa, quer curtir aí o fim de semana, chama o marido, chama o namorado, chama a esposa, vai curtir o fim de semana, não é isso, meninos? Então, pra você que quer curtir o final de semana, amanhã estaremos lá no Rancho Sertanejo, que fica na Avenida Professor Newton Lins, com o melhor do sertanejo, na festa. Quem me viu mentiu, Maxi e Renato, às 21h30 no palco. E depois estaremos lá no Terra Brasil, às 2h da madrugada, fazendo o melhor do sertanejo pra vocês. Sabadão o sertanejo, é com o Maxi e Renato. E você que quiser contratar, siga aí o nosso Instagram, Maxi e Renato. YouTube também, Facebook. E o nosso contato pra show é 98221-509, 821-509 ou 8235-1615. Show de bola, tá dado o recado. Meninos, a gente quer muito agradecer a participação de vocês aqui no Magazine. A gente que agradece, viu? Maxi e Renato e toda a banda aqui também, que arrebentaram hoje, viu, meninos? Parabéns. E é claro que a gente deseja muito mais sucesso aí pra essa dupla que tá só se formando, né? Obrigado, obrigado, de coração, obrigado mesmo. Serão sempre bem-vindos aqui, voltem mais vezes, o público adorou vocês e nós também. Mês que vem a gente vai voltar, dizemos na Adriana que a gente vai voltar aqui mês que vem. É? Então, pronto, tá contando nada. Ele é que manda. Nosso prototador tá falado, né, amiga? Ele é que manda, gente. Bom, o Magazine tá chegando ao fim dessa sexta-feira, gente. Vai ter mais um pouquinho de música de vocês. Segura aí que a gente vai encerrar com vocês. A gente quer dar um grande beijo pra vocês, casa. Obrigada pela companhia a semana inteira, gente. Aproveite o fim de semana com a sua família. Segunda-feira a gente volta, né, Nath? É isso mesmo. Um ótimo fim de semana. Um grande beijo, já sabe, né? Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Enfim, meu povo. Responsabilidade, por favor, nesse carnaval, tá bom? Um ótimo fim de semana. Aproveite bastante com a sua família. E que o Papai do Céu abençoe. Um grande beijo e a gente volta a se encontrar. Fica vindo, Deus. Na segunda-feira. E a gente finaliza com os meninos aqui, ao vivo. Max e Renato pra vocês. Vamos mais um pouquinho. Valeu, meninos. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas o coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular. A paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular. A paz que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Hoje eu te deixo pronto. Sucesso de carnaval. Você que curte em casa. Aonde que... O que é cheiro de perfume bom? Tá na gaiola, cheiro de marola, amor. Tá na gaiola, as meninas vão dançando. Tá na gaiola. E o Adriano, fato. Aula. Veste, então. Vem sentando e vem. Oi. Tá na gaiola. Oi. Tá na gaiola. Tá na gaiola. Vem sentando. Tá na gaiola. Tá na gaiola. Tá na gaiola. E vem sentando. Tá na gaiola. Eu gosto é assim, menina. Essa é sucesso, beijo. Pra você que tá em casa. E gosta de curtir. Carnaval 2019. Deixo você louca de vontade. Pra gajar comigo. Te olho com cara de dotado. É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você. Colo lá pro... Como é que é, Renato? Vem, senhor. Dentro do carro. Tchau.